Eu sou Daniel Galdino, estou aqui para dar mais umas dicas aqui importantes, hoje sobre a laje e a preparação dela em fogão trio de canto. É o seguinte, a portinha geralmente é pequena, está vendo? 50, 60, olha lá, o compartimento do carvão na churrasqueira e o compartimento debaixo do fogão, onde vai guardar a lenha. Então o que acontece? Talvez a pessoa vai esquece ou não pensa direitinho e coloca aqui a laje e prepara uma tábua daqui aqui, direto, entendeu? Como que tira ela depois? Impossível, ela pode soltá-la de dentro, você vai ter que usar a maquita para cortá-la debaixo, vai ser muito difícil. Então o que eu faço aqui? Vendo aqui? É simplesmente partir ela no meio. Eu coloco uma escora naquele canto, uma escora no meio e outra escora no outro canto. Então todas estão soltas e tem que ter uma mínima folga, está vendo? Para não ficar preso uma na outra. Que aí lá debaixo, depois você vai com uma espátula ou qualquer talhadeira, elas caem, entendeu? Então aqui, mesma forma aqui na churrasqueira. Aí ó, todas partidas, está vendo? Ao meio. Então quer dizer, vai sair o pedacinho. Bem mais fácil. Aqui agora eu vou estar preparando a ferragem. Eu sempre deixo aqui também, ó, um tijolo afastado, o outro afastado, o outro afastado, está vendo? Para intercalar e o concreto dar mais pega. Fica uma trava melhor. Entendeu? Pode notar que todo serviço meu, o fogão, tem essas fendas. É para isso. Então, de acordo que for subindo aqui a obra, eu vou estar postando mais vídeo. Se puder compartilhar, pode compartilhar, deixar seu like e fazer seus comentários ou fazer qualquer pergunta.